Galera, acabei de fazer uma cena bem romântica, aqui com a minha esposa. Quando nós estávamos gravando... Bem na hora que eu ia agradecer, dar um cheiro nele, o jumento passou dessas noites. Estragou tudo, cara. Ganhei um ovo de páscoa com fone, olha que chique para editar meus vídeos aí, ouvindo. E o fone, quem nem quer dar cacau show, amor. Mesmo, é bacana. Tem um S nele do show. Eles inventam de tudo, amor, que também inventaram agora nessa edição da cacau, umas pantufas, o povo foi comprando, é bom para quem mora no canto frio, né? E essas coisinhas, olha que show. Pois vamos ver se presta isso. Tá, está. Show, peguei ele. Galera, eu vou mostrar o que estragou o clima, estragou, cara. Tem que tirar eles, não é lá e correr a dar garganta mesmo. Deixa eu ir aí. Meu Deus do céu. Leandro ainda está bem melhor, graças a Deus. E agora, olha o que estragou o clima aqui, cara. A Alessandra gravando para o canal dela. Inclusive, vou deixar o canal dela no primeiro comentário. Tomara que eu me lembre. Atravessou. Atravessou um bicho aqui, cara. Pia. Onde está lá embaixo? Atravessou um jumento. Invadiu a nossa gravação, o jumento. Espia. Você está doido, menino? Olha. Invadiu o sítio. Invasão no sítio. E estava comendo... Eita, arrancou o pé de mandioca. Nossa, ele já está aí trabalhando já, olha. Arrancou o pé de macaxeira, olha. O filho da mãe... O filho da mãe já está aí trabalhando já, olha. Arrancou o pé de macaxeira, já meteu no dente, olha. Eita, filho da mãe, olha. Olha só aqui, estava boa. Está aqui, irmão. Não, ele arrancou o pé de macaxeira, estava comendo a macaxeira dele. Eita, esse bicho, olha, se currou, galera, olha. Tem que... Tem que alinhar de novo. Agora está comendo é manga. Eita, jumento esperto, hum. Olha, bananeirinho, olha. Vamos passar um tempo de seca, galera. Aí ele... Não aguentou, arrirou, filho. Baixei o tangelo. Vai. Eita, ele está enganchado ainda. Eita, está enganchado. Jumentinho de mago, rapaz. Se eu cuidasse de jumento, ele era porque ele está gordo. Agora está bom do carro ativinho rolar aquelas cordas ali, mano. O carro aí pegado no mocotó dele, leva um coice e já era. Olha. Rapaz, ele está fazendo uma cena bem romântica. Ei, more. Fazendo uma cena bem romântica. Quanto fez que não... Aí deu bom. Estragou tudo, estragou o clima. Estragou o clima. Cadê? Ele foi embora já? Ah, já foi embora já, filho da mãe. Será? Se não estivesse camuflando por aqui... Galera, por isso que tem que fechar essa passagem, galera. Rapaz, a gente está gravando. Tá. A gente está gravando, quando penso que não chega um jumento. Vixe. Vamos ver se ele saiu. Cadê ele, cara? Vixe, Maria. E o jumento sumiu. Vixe. 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 E o jumento sumiu, galera. Pronto. Você está doido, menino. Mas hoje está uma benção. Galera, para desejar um ótimo domingo de Páscoa, abençoado para todos vocês. Aqui está só o ouro, nossa obra, nossa construção. Está bom primeiro. Deixa eu entrar até aqui para dentro. Vamos ver se ele não entrou para dentro da casa. Olha a construção. O telhado, galera. Ele deu testado e aprovado. Deu bom. Agora ele tem um defeitozinho, esse telhado. Eu vou falar para vocês agora o defeito. Já que estragou o clima, esse jumento estragou o clima nosso. Eu vou espalhar para vocês esse defeito desse telhado. Cara, eu acho que eu vi um comentário de um cara falando até isso. É o seguinte. Eu quero o telhado para proteger eu da chuva. Para quando estiver chovendo, não chover nem eu, não tem? Eu quero o telhado para isso. Só que tem um porém. Ainda bem que eu durmo lá em cima. Porque lá a coteira que cai da chuva, ela não faz tanto barulho. Mas lá em cima tem minhas placas solar, tem a sede dos pios. Fica defendo uma pingueira forte para cá. Eu acho que é uns pingos fortes. Aí quando o pingo cai lá de cima, faz toque. Chega a estrala na teia. Quando o pingo cai lá de cima do outro telhado. Se for o telhado só ele, não faz nada. Agora o telhado lá de cima, que cai os pingas aqui embaixo, faz um toque. Um toque, toque da fera. Eu vou colocar gesso nessa casa. Tomara que fique uma acústica melhor. Mas a acústica desse telhado, se tiver assim, você morar uma casa embaixo. E tiver um prédio mais em cima. Se cair alguma goteira do prédio de cima, fica toque, toque, toque. E sua teia, você não dorme de jeito nenhum. Muita gente ficou dizendo, Alain, eu estou vendo esse telhado aí, estou gostando. Eu vou colocar desse telhado aí também. Colocar em área de lazer é bom. Mas se você quiser colocar assim, tenha cuidado. Porque se tiver outra obra em cima e ficar respingando água de lá. O toque, toque vai ser grande em cima das suas telhas. A não ser que você coloque gesso. E o gesso, ele dê uma acústica melhor. E camufle. Tapei mais assim. O barulho que vai dar, caindo água lá de cima. Mas se for de chuva, a chuva eu achei normal. A chuva que deu. Não deu uma trovoada tão forte. Deu uma chuvinha boa. Pra mim deu testada e aprovada o telhado. Ainda tem umas coisas pra fazer. Tem uns parafusos pra pregar. E também tem umas calhas pra pregar. Dividindo a sede e a casa. Pra não entrar em filtração. Mas tá a primeira de luxo. Já falei pra você aí até o defeito desse telhado, né? Já falei o defeito. Os primeiros defeitos assim que eu já vi de primeira. E é só o ouro. Hoje é um domingão. A gente já almoçou na casa de manhinha. Agora hoje a tarde é só jogar futebol. Hoje eu vou jogar bola. Mas no dia de domingo eu tiro pra lazer. E é só o ouro. E aí tá a nossa obra. E deixando pra vocês também. Até o defeito da telha, né? Mas é só o ouro. A principal função dela que eu quero é ela proteger nós da chuva. E com fé em Deus tá. Bem instalada tá. Primeiro de luxo. E os momentos que estagou nosso... Nosso clima vocês vão ver no canal de Alessandra. Um abraço galera. Fiquem com Deus. Um abraço galera. Obrigado.